Oh my god, não pode ser Jesus, não pode ser Jesus. Estas bolas têm que começar a entrar meu. FIFA Ultimate Coin Store Compra, vende ou troca as tuas coins Calma é que é maldinha Daqui com vocês é rico fazer E sejam muito bem vindos a mais um vídeo Da série FIFA 14 Esta série tem o apoio da loja FIFA Ultimate Coin Store Onde vocês podem comprar Ou vender as vossas coins de forma segura Amiguinhos A lojinha dá cerca de 450 mil coins Aqui e 2 mil coins por semana ao rico Esta semana o que é que o rico comprou amiguinhos? Ahá, como vocês podem ver Estavam ali 200 mil Com esses 200 mil O rico vai Com aqueles 200 mil coins vai abrir os packs desta semana E onde vão sair os jogadores Que vão ser sorteados ao fim de semana Normalmente são sempre sorteados Ou sábado às 4 da tarde Como é que isso acontece? O rico pega nas moedas Combra alguns jogadores nas casas informes Para completar as equipas que tem As moedas que sobram Abre packs Desses packs saem cartas valiosas Até às 100 mil moedas Essas cartas são para vocês Ok amiguinhos? Vocês fazem o que quiserem com elas Metem nas equipas Vendem Dão aos vossos amigos Fazem o que vocês quiserem Cartas informe Ficam para o rico Cartas que eu preciso para as ligas Que me falta fazer Que é o caso da liga espanhola E da própria liga francesa Que eu também vou fazer Vou ficar com essas cartas O resto é para sortear para vocês De que forma é que o sorteio funciona? Normalmente à quarta ou à quinta-feira Sai o vídeo do pack opening Vocês veem lá as vossas cartas E o que é que saiu Ou sábado às 4 da tarde É colocado uma imagem no Facebook Onde vocês metem um like E partilham E digo Rico eu quero ganhar essas cartas E o sorteio acontece no domingo à noite E vocês podem Adquirir essas cartas Mequinhos O que é que o rico vos traz aqui no vídeo de hoje? Informe do Marcelo Já temos 3 informes Para esta equipa ficar Pipizinho como o rico quer jogar com ela Só me falta aqui o informezinho Do Oscar Provavelmente vou fazer aqui alguma alteração Vou jogar com 2 médios E vou jogar com o médio ofensivo Não sei se essa Se essa tática existe se não E coloco o Oscar Carta informe A médio ofensivo Mequinhos Temos o Hulk Temos o Diego Alves Temos o Neymarzinho E temos aqui o Marcelo Bom, vamos seguir para os jogos Hoje estou com uma pica para jogar Vou dar uma cabazada nas balhotes Ou não O não é sempre a possibilidade O rico vai tentar ganhar Vamos lá ver se vai correr bem Ou não, balhotes Deixa lá ver se está tudo a gravar Vamos lá Amiguinhos Na série FIFA É a única série que vocês veem o rico A dar a reis Mas é mesmo assim Eu vou jogar futebol É o único jogo que me tira do sério É o FIFA É o futebol, Zé Vamos embora Vocês sabem que o rico é um jogador mais ou menos Mas estou na segunda divisão Valhados Olá, o que é que temos aqui? Uma equipa mista entre Real Madrid e Barcelona Da Liga Espanhola Temos ali uma carta informe do lado esquerdo Oh my god Oh my god Isto vai ser um jogo épico Oh my god Eu não acredito Benzema Ai, de a costa à frente Come on Aquela vez a má vai entrar tanto das minhas costas Meu Deus Bom, não interessa Vamos jogar com calma Daquela forma épica que já os habituaste Rick A partilhar A trocar a bola De forma calma Procurar espaços E Marcar rolos Como se houvesse amanhã Com aquela tripla Ofensiva que eu tenho Neymar Hulk E William Neymar Neymar É um tic-a-tac É brutal Mas a gente já vai ver isso Se vai correr bem Se não Oh, já começa Come on Neymar Joguei a bola Deixem-se ter espaços de treta Estes gatos passam o jogo todo a fazer isto É tão triste Nem aproveitam Nem aproveitam o próprio jogo A beleza do próprio FIFA Neymar Nem aproveitam a beleza do próprio FIFA Entrar assim Em jogadas macabras destas Assim Percebe ou não? Ai, mãezinha Que eu quase que furava a bola Olha Pô-te a pé para a frente Curto Pô-te a pé para a frente Oh, já vi tudo Já vi tudo Já vi tudo Já vi tudo Pô-te a pé para a frente Se calhar estavas a pensar Que estava lá um Anda Hulk Entra, meu Sem medos Hulk Oh Bom, bora lá Com calma Vamos ver Tira Isso, bem jogado Miudo Bora, Hulkzinho Entra, Hulk Sem medos Meu Que possível Ai, vai lá 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 Ai Lindo Ali Pó Oi Ah Não deixou Não deixou Deixa Esse Bem chegado Vai lá Então Não deixe Não deixe o verdade Estar Não deixe o verdade Estar Vais te arrepender Oh meu Deus Olha o contra-ataque Do gajo Olha o gajo Não vai meter o Bezema Só que o Bezema Também não lhe está a precisar entrar No jogo dele Dá uma impressão Bora, bora, bora Fecha aí Fecha aí Fecha aí Isso Está para fora É nosso Calma Com muita calma A gente vai lá Amiguinhos Vamos lá Tira Isso Oh Bernardinho Bernardinho Olha o primeiro dele Ai meu Deus Tira Isso Opa Isso Bora 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 Entra Neymar Por favor Entra Neymar Por favor Entra Neymar Por favor Isso Oh Zé Oh meu Deus A finta não saiu Zé A sério Está a ver Olha Estou Ai mãezinha Está-me a oferecer bolas Assim desta maneira Curto Amiguinhos Esta segunda liga Não é fácil Nunca consegui subir À primeira liga Estou sempre na segunda Sempre na segunda Sempre na segunda E a Navas Ali daquele lado Curto Zé Não está fora de jogo Esse homem Não estava acampado Ah não É isso É isso É isso Tira a bola Por favor Vai lá por outra vez Isso Marcelzinho Carta preta Informe Claro Tu estás aí Estás com 205 mil Paus 205 mil Tens de fazer Render o peixe Isso Olha É isso Opa É isso Bora Bora Neymar Ai não passou Não Ai Zézio Estava bem Mas espera Que isto Saísse para este homem E não saiu Opa Isso 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 Olha Deixou-me a bola Para trás Isto Curto Deixou-me a bola Isso Ganha-me da U Raiva Eu arrumado Mesmo com raiva Deixa Anda Anda Cobre 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 Come on Zézio Não Por favor Bernardo É tão atrevido Zézio É tão atrevido Bernardo Zézio É tão atrevido Eu nunca vi um jogador Como as Bernardo É atrevido Como o Mó Queraça Entra Zézio Isso Bernardo Ainda agora Já está na jogada Curto Oh meu Deus A sério Que não está lá Ninguém para dar de cabeça É meu Não deixa 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 Oh meu Deus Isso Está nosso Está nosso Diego Alves Bem jogado Bem jogado Bem jogado Tira Isso Ai Não 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 Tira Oh meu Deus Já temos uma oposta Curto Eu não sei como é que este homem Não marca o golo Ei A sério Bora Neymarzinho Isso 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 Oh Come on Não sai a cabeçada Meu Chegaste lá umas torres Ou o quê Tira a bola Não deixa Não deixa Não deixa Isso Bem jogado Oh Come on Oh Tiago Silva Vai ter Cheio da mosca Esbelhão Domina a bola Meu Domina a bola Balhote Bom Vamos lá Com calminha A gente consegue lá Bom Está Muita tensão Muita tensão Muita tensão Que eu quero Trazer aqui Uma vitória Vezinha mesmo Vezinha mesmo a pipizinhas Vamos lá Ver se isto vai dar Já tive ali oportunidades Ah Sério Jejus Navas O quê Meu Jejus Navas Olha Ai Mãezinha O corte Não ia não sair Cinco Bora 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 Oh my god Ganha Eu mandei-se ao meio abaixo Espalhote Eu mandei-se ao meio abaixo Linda Meu Deus Estava fora de jogo Zé Porquê que se estava fora de jogo Porquê que não o pitaste logo Meu Ai Zé Sempre a mesma treta Sempre em cima Meu Demorei que malcarazes A pôr a puta da bola Come on Tira Isso Bem chegado Isso Marzinho Está lá em cima A entrar Oh my god E não pode ser Zé É mentira Tica-taque Will E malhotes Oh 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 Nem te tiraste os peixes do chão Zé Casillas Oh my god Mas tem que ter calma Que aquele vez é má Zé Aquele vez é má É que é um terror Mas dá-me emoção Que esse jogo A gente vai encher a dormita Ah Zé Joga como deve ser Joga como deve ser Por favor Deixa-te ter esses truques Zé Que nojo jogo de nojo Zé Oh meu Deus Ai mãezinha do céu Tira Jogo de nojo Esse que tu fazes Olha lá o Neymarzinho A entrar Ah Muita força Não foi nada Ai Oi Ai 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 É um futebol de espetáculos Toma Ah Hulk Não soubeste mais Hulk Sch Não soubeste mais Hulk Zé Oh Oh my god! Fogo! Frias! Deixa meu! Vai jogar a treta! Larga! Sor árbitro! Sor árbitro! Isso! Bora! Opa! Neymarzão entrar! Oh my god! Calma! Opa! Olha lá! Oh my god! Oh my god! Não pode ser exas! Estas bolas têm de começar a entrar! Isto é futebol espetáculo! Isto é que é jogar a bola! Enquanto estás a meter a bola lá em cima e tiveste dois lados de perigo que ele teve foi aquele que o jogo começa e ele mete logo lá a bola! Joga aí a bola! Mas é! Que bola! Oh my god! Como é que é possível? Estas bolas têm de começar a entrar! Não pode ser! Estas bolas têm de começar a entrar! Bora! Vocês depois no fim vão dizer Ah! Rei que merecias ganhar! Claro que merecia ganhar! Ai! 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 Se tu perdes aí! Cuidado com o contra-ataque! Cuidado com o Benzema! Marca o Benzema! Isso! Isso! Olha o Neymar a entrar! Oh! Neymarzinho! Oh! Neymarzinho! Bora! Ai! Ah! 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 Isto era mesmo! Era mesmo a medida para o Bernard! Zé! Curto! Era mesmo a medida para o Bernard! Bora! 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 Cá em cima dele! Ai! Não! Não tens para parar assim Henrique! Deixa! Deixa! Deixa isso! Esquece isso! Ah! Oi! Então! Esquece isso! Ah! Ai! Tis cheira! Jogas alguma coisa a isto! Olha o Hulk! Maluco! Ai! Zé! Olha o Hulk! Maluco! Olha o Hulk! Olha o Hulk! Olha o Hulk a entrar! Bora! 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 Fecha a meio! Fecha a meio! Fecha a meio! Tira! Tira! Ai! Mãezinha do céu! Que estes caras sem saber nem escrever e empatar o jogo com o Benzema! Melhote! Uh! Como é que é possível? Ai! Que bola oposta macabra! Zé! Não pode ser! Zé! Estas bolas têm de começar a entrar! Ah! Mas fabregas o quê? Não levas nada de quê? Fabrega! Vai-te encher de moscas! Ui! 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 Haha! Tu brinca! Brinca, Rico! Brinca, Rico! Brinca! Quando eu tomo carga de perrada, Rico! Percebes? Arão! Como é que eu me meto a brincar assim com o meu adversário, Zé? Isso! Zé! Joga-se muito a isto! Muito a isto! Muito a isto! Joga-se muito a isto! Ui! Come on! Merecia estar lá outra batata, Zé! Eu sei! Estás toda uma radinha cueca! Claro que estás, Zé! Não é impossível lutar, Zé! Até cheira aqui, meu! Os inscritos já estão a dizer que estão... Ai, Zé! Nem passas! Ah, doutorado! Por favor, meu! É o que eu digo! Não se pode tocar nas danzelas! Coitadinhas! Não se pode tocar nas meninas! Não se pode tocar das meninas! Não se pode tocar das meninas! Não se pode tocar das meninas! Esquece isso! Olha! Ai, manzinha do céu! Que sorte, Henrique! Que sorte, Henrique! Que sorte, Henrique! Que tu estás a ter, meu irmão! Bora, bora! Calma, calma! É melhor te concentrares! Que isto ainda vai dar uma pipoca! Deixa! Não! Oh, come on! Zé, vês, é má! Vai ter gente de moscas, meu! Já me dei bolas ao posto! Já me dei bolas à trape! Já me dei bolas a todo lado, meu! Eles não entram! Este gajo chega aqui sem ser valer nem escrever marca-me um gol, meu! Oh! É sempre aquela azia, Zé! Oh! É-me tão mal ofendido a minha parte! Defendem-me tão mal! Oh! Olha para isto! Defendem-me tão mal! Ah! Defendem-me tão mal! Ah! Oh, Henrique! Vai ter um xixi da música isto também, Henrique! Não jogas nada, Henrique! Ah, Diego Alves! Carta preta, meu! Ainda tenho alguns 60 mil paus por ti, meu! Estás amado em mamas nesses golos assim! Só porque é o Benzema! Mas este gajo vai mamar outra! Ouça o que é que eu vos digo que este gajo vai mamar outra! Percebe? Espera! Este gajo vai mamar outra! Deixa! Vai-te lixar! Opa! Toma lá disto! Oh, meu Deus! Estou-me em casilhas da treta, meu! Hugo, por favor, meu! Até ao pé direito! Não tens? Estás em casa hoje aí! Como é que é possível, avalhotos? Deixa! Isso! Vem já! Vem já! Troca aí! 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 Isso! E está o Luca a entrar! Não! Está aqui o William! 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 Ai, Zezé! Que ele é malhoto! Tira! Nossa! Oh, por favor, Zezé! É mentira! É mentira, Zezé! É mentira isto, meu! Tira! Tira! Tira, verdadezinho! Tira, verdadezinho! Come on! Eu não acredito nisto, Zezé! Ah, eu assim, esta 2ª Liga não é para mim! Zezé! Eu estou 3ª! 2ª! 3ª! 2ª! 3ª! 2ª! Oh, Rico! O teu problema é que tu falas muito quando estás a jogar! Devias estar mais sempre calado! Oh, mas como é que eu levo 2 pipocas desta maneira? 2ª! 2ª! Vou pôr isto do ataque! Aqueles últimos minutos, não é? Daquela forma fantástica que o adversário vai sentir uma pressão, vai perder ali as bolas como se houvesse tomado, não tem que ser, Zezé! Não há outra maneira! Não há outra maneira! Não há outra maneira! Bora! 3ª! Meu Deus! Toma! Ai! Tira! 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 Cobre cá em baixo, meu Marcelo Moluco! Isso! Não perca-se aí! Tiaguinho! 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 É sério, Zezé! Ah, meu Deus! Tiaguinho da treta, Zez! Ah! Isso! Manda destes! Destes! Podes mandar o jogo! É pena! Não tens mandado o jogo todo destes! Percebes ou não? Como é que é possível, Zezé? Eu vou mamar 2 golos, meu! Desgastem! Jogadores! Pagam a minha equipa toda com informes e tudo! Estão à espera do quê? Oh, meu Deus! Ah! Agora está a trocar! Claro que está a trocar a bola! Está a jogar à vontade! Está a jogar à vontade! Está a jogar à vontade! Já mandei também fazer a pressão alta e os Zezés não querem saber da pressão! É isso! Boa! 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 Bora! Opa! Esse! Oh! Calma que a gente vai lá! O Rico agora vai-se tentar concentrar! Calma! Está vendo bem este movimento! Percas, Rick! Come on! Oscar! Come on! Andas aí no tica-taque e a bola não nada, né, Rick? Oh, beijos! Que vocês são fostes mazer em.. Enche.. Enche... Encche.. Enche...! Oh meu Deus eu não acredito nisto my God, é mentira senso, é mentira, vou-te lixar meu, como mando uma bola daquelas ao posto e ela não entra meu, fazer ali, também só fiz 20 minutos na primeira parte de futebol acabou depois, falas muito rico, só falas muito, já vais ter-me calado, oh meu Deus, a zia 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 meu Deus, vai ser o nome, o título deste, 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 deste episódio, vai ser a zia a zia a zia a zia a zia vai, pode ser, bora, mete lá em cima, vai buscar, isso, bora, vora Marcelo ai Hulk, ai Hulk, vai lá meu, gostaste do balho do zero, come on, tira, tira Bernardo, isso, oh meu Deus, não é nosso, perdemos a bola meu, 89 velhote, 89, come on, tá queimar tempo agora estes é meu, choradinhos meu, choradinhos do caraças meu, oh meu Deus, anda lá, passa a bola a bola velhote, deixa-te queimar tempos meu, oh meu Deus, já desce, ah meu Deus, já desce, ah oh meu Deus, as bolas para a frente e o caraças, olha para isto meu, que, que sedes estes gajos mano, que sedes, que treta meu neo, oh meu Deus, oh meu Deus, ah ah valha, ah vai Zé, eu vou ter que arrancar o empate aos noventa, queres ver, que aqueles, olha, 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 onde é que tu vais malhão, vais marcar o golo, vais marcar o golo maluco, ah Zéz, eu tenho que marcar isto. Eu tenho que marcar isto. É aos 90, Zéz. É aos 90. Anda lá. Não pode ser que mudei de posição. Procure. Vai ser mesmo ali. Pode ir igual. Descurso. Tão. Assim não, Zéz. Assim não dá. Passa a bola, meu. Está estes gajos estão a jogar com o suplente. Com os apanha-bolas e tudo, meu. Estes gajos estão a jogar com os apanha-bolas e tudo, olha. Oh, come on, Zéz. Assim não vale. Este jogo vai aqui. Vai até ao cheiro, não é? Oh, os caras. Não percas assim. Por favor, meu. Que raiva, Zéz. Este vai sair. Só por causa da tua treta. De tu abrir-se a boca. Como se tu houvesse amanhã. Este vídeo vai sair para o canal. Abres a boca. Ah, não joga nada. Só mete bolas na frente. Toma lá. O homem fez uma segunda parte. Acabou contigo. Tu ganhaste a primeira. Ele ganhou a segunda. Um pouco mais, o manager teria visto a sua equipe victoriosa aqui. Então, está a segunda-feira. E o final de você, 2-1. Eu deixo-te com o full-man. Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de FIFA, Zéz. O FIFA enerva-me arredondamente. Eu não consigo chegar à primeira missão. Terceira, segunda. Segunda, segunda, segunda. Terceira, segunda, segunda. Terceira, segunda, segunda, segunda. Primeira, eu não chego lá. Fiquei uma vez a um ponto, Zé. Na primeira. 18 contra 8. Então, aquele homem é o que faz, meu. Tem jogadores que valem um milhão e meio de coins. Comprar a minha equipa toda. Ou, duas vezes. Comprar a minha equipa toda duas vezes. Mas não compra nada. Também é mentira, né? Ou é? Dá, dá. Dá para comprar a equipa toda duas vezes. Ai, não dá nada. Por causa do Neymar. Mas dá para comprar a minha equipa uma vez e meia. Bom, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de FIFA. Não se esqueçam de passar na descrição. Tem lá o linkzinho para comprarem as vossas coins. Para a Playstation 3, para a Playstation 4, para a Xbox 360, para a Xbox One, para o PC. Comprem lá as vossas coins. Conto com aquele vosso apoiozinho. Like. Favorito. Partilhem nas vossas redes sociais. Deixem um apoiozinho forte neste vídeo de FIFA ao Rick. E não se esqueçam que logo às 18h30 vai sair The Wolf Among Us. Está uma trama interessante. Não está, amiguinhos. Com vocês é Henrique Fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado.